Com o objetivo de fazer com que as pessoas com problemas mentais sejam cada vez mais acolhidas, o Centro de Atenção Psicossocial de Nova Friburgo há 10 anos presta serviços a esse público e comemorou hoje sua fundação. O aniversário do CAPS representa o aniversário da luta dos trabalhadores de saúde mental do nosso município e dos usuários do CAPS e de todo o programa de saúde mental por condições mais dignas de tratamento. E realizar esse evento no Teatro Municipal faz jus a toda a luta do CAPS por inclusão social. As pessoas que são atendidas pelo CAPS participam da comemoração. Para Silvio, é um momento de grande alegria. Esses 10 anos é uma vitória para a saúde mental porque antes o doente vivia enclausurado em clínicas fechadas e hoje nós temos um tratamento aberto, de qualidade, sim, mas tudo tem que ter ainda muito avanço ainda, mas eu acho que para esses 10 anos foi muito bom, a gente vai ter que continuar avançando mais. 10 anos de muita comemoração. Foi um momento de aproximação da população com a entidade. Esse evento contou com a iniciativa da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde. Foi o maior presente de toda a minha vida. Eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade de ser, que é algo assim diferente de qualquer coisa que você pode imaginar. A festa contou ainda com a participação do grupo Harmonia Enlouquece, que surgiu a partir do desdobramento do projeto Convivendo com a Música e conta com um bom humor de histórias de vidas que se tratam na instituição.